Música Inimigo descendo na A.O Música 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 Movimento inimigo Música Alvos da caçada identificados Elimine todos Música 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 Indo pra lá Seu companheiro está de volta na luta, bom trabalho Eles não estão aí, Tim Cai, cai Tô indo Tem inimigo na área Soldado inimigo chegando O tempo tá abrindo, a visibilidade vai melhorar Gás se movendo Peguei um aqui Ataque aéreo aliado chegando Tem reforços chegando na área História da vingança, você vai remobilizar Jovei um ataque aéreo e outra Bazuca da gente Tá cagadinho esse marcado Aquei os outros operadores desse esquadrão Vai pegar eles Vai lá, quebra tudo O contrato falhou, o tempo acabou Tô tentando ter um cara marcado dentro da vuta Caixa de armamento seguindo pra ir Tô levando o tiro aqui Caralho, matou eu ainda Filho de uma puta No baixo, né Preciso de um médio calibre Tem dois e três, né? Tem um inteiro aqui, né? Tem um inteiro aqui, né? Viu que um rusco comigo embaixo Vamos lá Rosinha aí, vermelho Eu vou largar o choque Seu companheiro vai devolta na luta Bom trabalho Aí dentro é o tempo inteiro, hein? Vante inimigo ativo Esse choque de merda, hein? Clique no cara aí, ó Perdei na casa ali que eu marquei Vou subir uns dois Vante inimigo no ar Posso, consegue jogar essa... Ah, por aí Estão atirando em mim Seu colega tá remobilizando Muito bem Inimigo descendo na área E hoje é o céu Preciso de socorro Você vai ficar bem, cara Tem dois aqui Tá embaixo Bom trabalho Vante inimigo ativo Ataque aero inimigo A caminho Vante inimigo ativo Tem reforços chegando na área Você tá perdendo terreno Vante inimigo ativo 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 Vante inimigo Vante inimigo ativo Vante inimigo ativo Já tá ali ainda Eles estão usando o reconhecimento Alvos da caçada identificados. Liberados para confronto. Eles me acertaram! Boeiro. Solicitando apoio a aéreo. Alvo marcado. Entendido. Félix 2-3 se aproximando. Ataque a caminho. Fã de inimigo no ar. Nenhum acerto... Soldado inimigo chegando. Fã de inimigo no ar. A liquidação está atida. Os preços da estação de compra foram ajustados. A liquidação está atida. Heleiro. Preciso de baixo para me... Faltou eliminado. Use o mapa atático para achar o resto dele. ... Se prepara, a janela de resurgência vai fechar. A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. O cara aqui. O cara aqui. Estou indo! Indo pra lá! Nossa senhora! Acho que vou deixar você morrer! Não tem nada! Vamos lá! Vamos lá! Vai pra zona segura agora o 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